Estou na fuga Estou na fuga Estou na fuga A magia dos terreiros Chegando ao pé Nas águas do chão Ela não esgadaria A missão do povo de ninguém Mas santaria Foi um descer Não esqueça bem da fé A magia dos terreiros Chegando ao pé No carro No carro que montou a missão Nas águas do chão Cega a cavalhar O destino está escrito O cestejo apontado Ouça bonita Ouça bonita É o reino dessa gente Ele tá todo encarnado Aqui saudade da flor da minha terra Puxa o vale samboneiro No fogo alta coronado Tua fogueira, amor Hoje eu tô com o povo Pegue seu padre, meu sábado Vivação, João, e aí? A magia dos terreiros Bom demais que só Que só o meu xodó O cestejo não oi Tua fogueira, amor Hoje eu tô Hoje eu tô Pegue seu padre, meu sábado Vivação, João, e aí? Bixão! Bixão! Bixão, meu xodó 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 A linha de maró Defende dessa história O destino do meu lugar Que não há que ir Jornada lusitana Marebaixa o oceano Sofou o vento de alegrar A opção apontou O destino resistiu Canobi Resistiu A espote de bordar Caro E o quê? A presença Que só o meu xodó As águas Jusca A lavoura escadaria Na bênção do confim Vem saltaria Banho de cheiro Resistência Vem da fé A magia dos tremeiros E canta o oi As águas Jusca A lavoura escadaria Na bênção do confim Vem saltaria Banho de cheiro Resistência Vem da fé A magia dos tremeiros E canta o oi Do barro Do barro que moldou A criação Passa De nas ficheiras Do sertão Cega, cavalhada O destino está escrito O seu beijo da cavalhada O seu beijo da bolhada O seu beijo da envolvente É o beijo dessa gente É da mão do encarnado Aqui saudade Tô pulando a minha terra O chupone zamponheiro Pula fuga e amor O seu povo Pega o seu pra vencer Vem mais ao João A magia dos tremeiros Escolar meu sabor Se a veste não oi Tudo a fuga e amor Hoje eu tô Hoje eu tô Hoje eu tô Hoje eu tô Só vocês Só vocês Mais forte mais que só Vem mais o oceano Soltou o vento de Anba A ambição voltou Existiu A esporte de manhã A rua A exeja desse meu Brasil As armas chocadas A lábora está varia A missão do bom fim de ter A missão do rio Onde cheiro Resistência A magia nos perdeu As armas chocadas A lábora está varia A missão do bom fim de ter A missão do rio Onde cheiro Resistência A magia nos perdeu Onde o corpo O marco O baú Que notou A missão As caráteras Ligeiras No sertão Géria Trabalhada O destino está estrito O cestejo Está colgado A missão Moça bonita A liga O pé O repente É o bem Dessa gente O espaço É um novo Eu também ת A missão Não committees A muçul O pão O inglês Vivação João, carrega, traz bom demais que só Cristóvão, meu xomor, vivação Fura flúor, que matou, hoje eu tô, hoje eu tô que dor Vivação João, carrega, traz bom demais que só Cristóvão, meu xomor, vivação Fura flúor, vivação, vivação Rua, Maria de Manola, repente dessa história Serpente do meu lugar Vou abrir Colocando a Lusitã Para abaixar o oceano Socorro mesmo pra ligar A missão voltou O destino resiste o carabinco A esporte de Vardaro A essência desse meu Brasil As armas de Oxalá Calabar a estradaria Atenção do bom que me deu O destino resiste o carabinco 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 Os festejos são calcados Abençoou a força bonita A força bonita Qual era de repente É o bem dessa gente Eu quero ver a Geralt Não vai do chão O chupole sancaneiro No forró da colorada Tua funda, meu amor Hoje eu tô com o povo Pegue seu pai Viva São João Arraia do país Tô demais que saia O chupole sancaneiro Tua funda e camou Hoje eu tô com o povo Sou a liberação e a liberação Forte, dois, seis Viva São João O chupole sancaneiro Meu chupole sancaneiro Meu chupole sancaneiro A vida de coroa Depende dessa história O chupole sancaneiro O abençoou a força bonita Eu tô na Rucitana Malha baixa oceano Sobrou o vento de animar A missão voltou Meu destino resistiu Resistiu A esporte de mandato A essência desse meu Brasil As armas do chupole sancaneiro As armas do chupole sancaneiro A palavra de chupole sancaneiro A missão do bom filho sancaneiro A missão do bom filho sancaneiro Banho de chupole sancaneiro O barco foi no barco O barco que encontrou a minha ação Graças a rádio das brincheiras do sertão A senha trabalhada O destino está escrito O cesejo da formada A missão do rosto da bonita O salve de irmão É o meio dessa gente É da mundo reencarnado Aqui saudade Caldoando a minha terra O chupole seu fodeu Pula fundo e na mão, já tô com dor Pega em seu palmeço, que você é joão Paralhado, mas bom demais que só Que só deixa o dó Pula fundo e na mão, já tô com dor Pega em seu palmeço, que você é joão Paralhado, mas bom demais que só Que só deixa o dó Pega em seu palmeço, que achou rachado A ria de Balão, de repente das história Pega em seu palmeço, que você é jovem Pega em seu palmeço, que você é jovem Socorro, vento de animada, que só tropou Registro e desistir, resistir Pela em sua grandsida